Oi gente, tudo bom com vocês, minhas lindas? Hoje eu resolvi finalmente mostrar o meu celular na verdade, mais precisamente os aplicativos que eu uso para editar fotos que não é assim nenhum segredo, não é nenhuma mágica eu nem edito tanta foto assim, mas porque vocês são curiosos vocês querem saber, eu vim mostrar porque não tem nenhum problema Bom, e pra começar, o meu celular é o iPhone 6 Plus não é o 6S, é o 6 normal, ó ele é cinza, preto, eu não sei gente, não sou ligada nesse negócio de cores ó, ele é dessa cor aqui, é cinza né? assim, mas eu uso essa capinha aqui maravilhosa, que aliás eu amo essa capinha aqui, que é lá da GoCase, caso vocês queiram saber e o meu iPhone tem a maior quantidade de memória que existe que eu acho que é 120GB gente, eu não sei, mas eu acho que é a maior que tem porque quando minha mãe foi comprar, tava tipo a diferença desse e do outro, de 60, sei lá quanto que é o outro tava muito pouca, então ela comprou esse aqui porque eu uso, né, eu uso assim uma quantidade um tanto quanto exagerada e aí, esse é o plano de fundo do meu celular, olha como eu sou criativa é um xadrez colorido mas eu vou dando uma mudada, inclusive eu acho que vou mudar agora porque eu não quero, eu não quero mais de xadrez está enjoativo, eu não aguento mais ver ele e eu quero achar um plano de aceio que eu vou pôr vocês vão gostar mudei, tá bem melhor, agora é uma âncora com bolinhas olha que lindo então tá, começando na primeira página do meu celular eu deixo as coisas que eu mais uso, né, obviamente então tem todas aquelas coisas do iPhone tipo fotos, calendário, mensagens, mimimi, tu não sabe e eu deixo também o YouTube o Studio, que é um aplicativo que eu uso pra quem é criador de vídeo do YouTube tem esse aplicativo que é do YouTube também então ele dá pra ver várias coisas, ó dá pra ver, tipo, quanto tempo que seus vídeos estão sendo exibidos dá pra ver as visualizações dá pra ver o seu tipo de público é tipo um analytics muito bom, eu uso bastante o YouTube normal, né e eu tenho esse que é a Hora da Pílula esse Hora da Pílula é muito bom, gente, de verdade porque ele avisa você que a hora você tem que tomar pílula não brinca mas eu gosto muito dele porque ele é muito fofinho, sabe o passarinho pega e vai esvaziando a cartelinha a cartelinha de pílula conforme você for tomando e o melhor é o jeito que ele avisa que é um canto de passarinho então é muito fofo ó, eu vou colocar pra vocês verem cadê? aqui olha que fofo é um passarinho cantando, gente parece de verdade ah, eu adoro e além disso ele tem, tipo, várias outras funções você pode falar se você esqueceu a pílula, você escreve se você, tipo, teve relação sexual se você tá menstruada tipo, você pode anotar tudo, assim, basicamente da sua vida nele e eu super recomendo sério, muito bom daí tem o Pages do Facebook pra minha fanpage tem o Analytics do meu blog Facebook Instagram, Snapchat, Twitter tudo básico que todo mundo usa e o Dropbox que eu uso muito o Dropbox quando eu quero passar a foto do meu celular pro meu computador eu acho muito mais prático muito mais simples e aí, indo pra minha segunda página do celular tem a... eu gosto de dividir tudo em pastas e as coisas que eu mais uso eu deixo, tipo assim que eu preciso estar na mão rápido eu deixo fora das pastas então, tem essa pasta extras que é, tipo, tudo inútil que vem no celular e essa pasta educação também é, tipo, essas coisas que ninguém usa daí eu tenho a pasta de fotografia na fotografia esses três primeiros aplicativos são os que eu mais uso que são o Afterlight o Facetune e o Photo Wonder o Afterlight ele é muito bom pra editar foto pra colocar filtro e pra editar saturação brilho exposição eu mexo bastante, assim no contraste esse tipo de coisa eu uso bastante ele o Facetune eu não sei se alguém de vocês não sabe o que é Facetune mas é tipo aquele Photoshop pro celular que todo mundo usa dá pra você fazer várias coisas dá pra você, tipo tirar a linha de expressão aumentar seu olho dá pra você mexer na sua cara inteira colocar peito faz o que você quiser nesse negócio então eu uso também e esse Photo Wonder é bem parecido com o Facetune só que ele tem umas funções extras tipo você vai nesse Beauty escolhe uma foto e vai nesse Beauty e aí dá pra você deixar seu rosto mais magro dá pra você deixar seu olho maior dá pra você deixar seu olho mais brilhante dá pra pôr blush batom tipo várias coisas também e ele dá pra alongar a perna também fazer esse tipo de coisa ele é bem completo aí o InstaSize e o FrameTest que não tem muito segredo são só aplicativos o InstaSize é pra você colocar do tamanho do Instagram que eu nem uso mais porque agora o Instagram tá aceitando vários tamanhos de foto, né e o FrameTest que é pra você fazer aquelas montagens tipo de colocar duas ou três fotos de uma vez o Lidon é um aplicativo que eu gosto muito não sei se é assim que fala mas ele é muito bom eu uso muito ele pra colocar na capa dos meus vídeos tem bastante sabe aquelas efeitos de luzes tipo você deixa a foto com uma luz mais laranja ou mais roxa e tal eu uso ele basicamente só pra isso eu gosto muito dele e assim esses são os que eu mais uso os aplicativos que eu mais uso o Studio eu já fiz um post dele no blog eu uso mais quando eu quero fazer tipo escrever na foto alguma frase fofinha o Steia é pra gravar vídeos eu nunca uso também e o Lumier eu uso de vez em quando que aliás vocês já me perguntaram que é o que dá aquele efeito sabe quando você tem tipo umas bolinhas de luz assim na foto então é eu uso ele só que o único problema é que só dá pra usar em foto quadrada então isso me irrita um pouco acho que eles poderiam dar uma melhorada nisso mas é muito bom tá vendo tem várias bolinhas coraçõezinhos estrelas vários tipos de efeitos que você pode pôr na foto e dependendo da foto fica muito fofo aí gente de foto é basicamente isso eu não tenho muito segredo eu uso bastante também o ajuste do Instagram pra mudar a saturação o contraste das coisas da foto e daí tem minha página minha pasta de utilitários que tem Easy Taxi restaurando essas coisas bem que tu não tem tipo ebay esse Turbo Scan é muito bom você tira a foto do negócio da folha lá que você quer do seu documento e ele escaneia pro celular só que fica parecendo que você usou um scanner mesmo não fica uma foto entendeu fica muito bom eu adoro ele Privalha aí o aplicativo do Bradesco tipo o Enjoei ah são aplicativos assim bem nada a ver sabe tem a página fitness que tem tipo umas coisas também que eu nunca uso eu tenho só pra eu achar que eu sou fitness porque eu não uso a página música só tem três aplicativos que é o Shazam pra eu descobrir a música o Spotify e o da Jovem Pan porque às vezes eu adoro assistir assistir não né eu adoro ouvir Missão Impossível da Jovem Pan sabe então às vezes eu tô no carro e daí eu quero aí eu chego em casa eu quero continuar ouvindo o programa e aí eu coloco no aplicativo da Jovem Pan e aí lógico eu tenho o Waze todo mundo usa né não preciso nem explicar o Pinterest que eu adoro eu busco muita inspiração de fotos no Pinterest e além disso eu tenho também as minhas fotos todas as minhas maquiagens se vocês quiserem pesquisar um dia elas estão no Pinterest então é só vocês me seguirem é Tips by Lu e tem uma pasta maquiagens ó e aí nessa pasta tem tipo todas as maquiagens na maioria pelo menos que eu já fiz desde que eu comecei a usar o Pinterest e tem várias outras inspirações que eu gosto de ficar salvando então eu adoro esse aplicativo o Duolingo é um aplicativo muito legal que eu uso pra aprender francês no caso faz tempo que eu não tô usando mas ele é muito legal é comprovado e é bem massa eu aprendo nele e tem o Guia Bolso que eu uso pra controlar minhas finanças que eu super recomendo gente você conecta a sua conta do banco tipo as contas que você tem com esse aplicativo e ele já automaticamente vai descontando e vai fazendo todas as transações automático você não precisa escrever esse aplicativo é tipo uma bênção de Deus no mundo é isso gente esse é o vídeo eu espero que eu tenha mostrado o que vocês queriam saber porque eu não sei ao certo o que vocês queriam eu sei o que vocês queriam os meus aplicativos de foto e eles estão aí depois eu acho que eu vou fazer um post no blog gente eu tô falando meio enrolado hoje né mas eu vou fazer um post no blog explicando esses aplicativos e mostrando melhor mas eles são muito bons todos que eu uso eu gosto muito né óbvio e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado eu gosto muito desse celular muito mesmo tipo ele nunca deu problema eu acho a câmera dele maravilhosa é... gente é iPhone sei lá depois que eu comprei meu primeiro iPhone eu não consigo usar outro não consigo mesmo por causa do sistema operacional eu adoro a Apple e a memória é perfeita eu tenho 300 milhões de fotos aqui nesse negócio e eu não apago e até agora nem sinal eu acho que nunca vai encher essa memória então eu não realmente não tenho o que reclamar e eu acho que vocês já conhecem bastante do iPhone provavelmente deve ter milhões de vídeos com especificações técnicas falando dele coisa que eu não vou fazer porque eu realmente não sou boa nisso tá? e é isso se vocês gostaram então curte pra mim e se inscreva no canal se vocês quiserem algum vídeo é só deixar sugestões nos comentários ou no Instagram no Snapchat eu sempre tô pelas redes sociais tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau